Salve nação, salve Flapixaba, iniciando o fim de expediente desse sábado, dia 25 de janeiro de 2020. Estamos aqui direto da sede, o fim de expediente hoje mais tarde. Quem te esperou o jogo acabar, para ser uma das pautas de hoje, o pós-jogo de Flamengo 3, volta redonda 2. Além desse assunto, nós temos dúvidas sobre a venda do Flávio Mari e também o interesse do Flamengo na compra do Léo Pereira, zagueiro do Atlético Paranaense. Eu acho que é melhor começar com o pós-jogo, que está fresquinho na cabeça. O Flamengo acabou de vencer o volta redonda no Maracanã pela terceira rodada da Taça Guanabara. Flamengo 3, gols de João Lucas, me ajudem aí, Rodrigo Muniz e o golaço do Bill. Mais uma vitória do nosso sub-23, para mim é sub-23, as pessoas falam sub-20, mas acho que é sub-23. O que vocês acharam aí dessa vitória, Maixo? Como é que foi essa partida aí para você? Gostei muito do time, time consistente, time que chegou, começou o jogo. Amassando, eu acho que tem muita coisa para ir para longe. Tem, tem um bom trabalho. Alguns testes que tem que ser feitos, agora é a hora. Quarta-feira temos um clássico importante, querendo ou não. time principal, time B, sub-23, sub-20, é o clássico, não adianta. O Flamengo é o time a ser batido, eu venho falando desse tipo. Atual campeão. Com a galera, é o time a ser batido. Gostei, gostei muito do time, principalmente da personalidade. Não é o time que está sendo agressivo, não é o time que está sendo apático, e está jogando para cima. Jogando com inteligência, né? Apesar de serem jogadores novos aí, mas estão jogando com inteligência. E fizeram testes importantes hoje, né, Roberto? Foi o Muniz, foi o próprio João Lucas que fez o gol, e o próprio Bill. Então, três jogadores que não fizeram parte do jogo passaram. Por uso, os treinadores fazendo rodízio, né, dando movimentação a todos, né. Jogadores que podem estar à disposição do Mister, seguramente, né. E eu gostei muito, quer dizer, a gente tem uma personalidade bem-campo, né. Tanto é que a gente impôs o jogo. A Volta Redonda fez o primeiro, se aprovou, foi um pouco atrás. E nós dominamos o jogo, tá. O gol do Volta Redonda foi numa passiva de maturidade. A maioria, né, dos gols, dos dois gols, podemos dizer assim. A zaga parou e o cara veio de trás, tentaram botar um impedimento que não houve, né. Mas eu acho que é terene, natural, da idade do jogador. Mas o tempo vai crescendo e vão aprendendo o ativo. Né, estão crescendo, né. Estão crescendo, estão evoluindo. Com certeza, tem muita colaboração com a membro aí, futuramente. Isso aí. Outro assunto, gente, que a gente tem que falar muito aqui é sobre essa venda do nosso zagueiro, o Pablo Mari, que está indo para o Arsenal. Só que nós não estamos tendo uma informação concreta, realmente, de como está sendo feita essa venda. Se é os 100%, se é uma parte do Pablo Mari que está sendo vendido, se ele está indo por empréstimo. Então, está tendo um desencontro de informações. O Max trouxe agora há pouco, né, Max, pela coluna do Flamengo, né. Pela coluna do Flamengo fala que o jogador está sendo vendido. Não está sendo investido, não está sendo meia-meia. Em torno de 8 mil libras. 8 bilhões de libras, é. Em torno de 40 milhões de reais. Isso. Sendo que o Pablo Mari é um cara que já foi comissado por vários clubes. Antes dele chegar em julho de 2019 no Flamengo, aqui vendo pela Globo.com, né, Ele passou pelo Mallorca, pelo Girona, pelo Deportivo da Colunha e chegou a ser contratado pelo Manchester City. Então, é um jogador qualquer, né. É conhecido, né. É um jogador que tem um potencial. Agora, eu acho prematuro, sabendo ali, os 200 milímetros. Acho muito prematuro para mim. Não escondo, tá. Gosto dele, é um bom zagueiro, mas sempre achei ele um zagueiro volento. E acredito muito que o Bruno, Bruno Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, desculpa. Se chegar, não vai chegar para bancar. Vai chegar para brigar de volta para volta com ele. Exatamente. O que você está achando dessa perda aí, Roberto? Do Pablo Mari e das recomposições que a gente está fazendo, que inclusive é um tema aí. O próximo tema é esse interesse que a gente está tendo com o Léo Pereira, né. Vamos lá. É assim, eu com um pouco de experiência vivida. Claro que a gente teve um momento que tudo deu certo, né. O Marinho veio muito bem, jogou muito bem, se impôs, né. Ele deu uma classe ali na zaga. Realmente é uma perda bem considerável. Acho que é um cara que chegou no Flamengo, foi até um jogador clássico igual o Odaí. E, assim, eu já tive a oportunidade de bater uma espeladinha com o Odaí, com o Espírito Santo. É o estilo, né. É um cara retininho, cabeça levantada. Não é aquele cara, como o Maites falou, rápido. O próprio Gustavo Henrique também. O São Henrique, o Caio, até o Túlia, né. Até o Léo que foi embora e tal. Ele não é rápido, mas ele é clássico. Ele sabe se antecipar, ele toma na classe, ele prevê a jogada. Isso é o que eu vejo, o Marinho. É uma perda considerável. Mas ele tem que entender o jogador, realmente. Ele tem 26 anos. Oportunidade. É, 26 anos no Arsenal. Acho que se o Arsenal bate na porta até do... Do próprio Gratul. Exatamente. É do Gratulir. Exatamente. É um time que aspira... Tem nome, né. Uma Champions, né. Um time que tem nome. Então, assim, eu agradeço ao Marinho que fez, se ele realmente firmar ali. Desejo sucesso a ele. Espero que de repente ele volte, porque a galera flamengo, a torcida, abraçou ele. Eu acho que se ele ficasse mais uma temporada, ele ia correr o Madrid fácil. Mas tem esse momento de ele... É o jogador que decide, né. E muito carismático, né, com a torcida também. Sim, eu não tenho nada a falar do que... Cantou a música da torcida em entrevista. O cara era um gênero, né. Ele jogava de paletó. Aquele cara que não sujava nem a gravata, né. É, eu torço para que uma das versões dessa negociação seja real, né. Que uma hipótese aí que rolou também é a questão do empréstimo, né. Parece que também pode ser por empréstimo. A gente está esperando, apurando aí para saber qual é a informação mais concreta. Mas se for por empréstimo, parece que existe até a possibilidade de ser um empréstimo curto. Um empréstimo para apenas o final da temporada da Premier League lá da Inglaterra, que é até o meio do ano. E depois ele retornaria. E isso, entrando nos corpos do Flamengo, numa faixa de 6 milhões de reais. Que é o que a gente pagou pelo passe dele. Então a gente já recuperaria por um empréstimo o que a gente gastou no Papo Maria. Então a gente pode dizer também que essa diretoria está exemplar nas negociações. Está acertando em cheio, né, em tudo que está fazendo. Parabéns aí por essa postura. Até pela questão da procura, que é o assunto próximo aí, que é essa procura pelo Léo Pereira. Como a gente ficou sabendo aí por informações também, que o Flamengo só iria se desfazer do Papo Maria se já tivesse um zagueiro muito bem encaminhado para essa vaga. E essa vaga, pelo que a gente está vendo aí, por enquanto, a preferência está sendo pelo Léo Pereira. Mais, o que você acha do Léo Pereira, que você já conhece dele aí, um jogador bom, né? É, a gente não pode esquecer que o Léo Pereira é um desejo antigo do Flamengo, né? É um zagueiro canhoto, bom, rápido e é um desejo antigo. Então, assim, como o Roberto falou, eu acho que não seria a hora de estar emprestando, ou estar fazendo o do Papo Maria. Mas, se for viável, se for por impléstimo, ainda mais a curto prazo, vamos lá, vamos tentar. E que ele venha, se for a venda, que ele seja muito feliz na união de poder jogar e que o seu Léo Pereira vim, que honre o mando. A estatura tem, né? Muito parecida. Canhoto, como a gente está frisando, eu acho que é o desejo do Jorge Jesus e de toda a comissão técnica, é um zagueiro canhoto. E a experiência ele já tem também, né, Roberto? Tem uma Copa do Brasil nas costas, tem passado aí por Libertadores. É um jogador, como o Maikson disse, que o Flamengo já procurou e parece que agora se firma, né? Tem um detalhe, porque se o Flamengo já estava com a vida dura, olha só, o Mariceto já anunciou o Léo Pereira, essa coisa ocorria com uma coisa que a gente não sabia por trás. É uma semana aí que poderia estar... O Flamengo já está vendo o sino anunciado logo em seguida, né? Sim. E aquele detalhe, o Pereira, por ser canhoto, ele vai ajudar muito o nosso lateral esquerdo, que já está, né, o Flamengo Luiz, ele já está mais migrando para o meio, né? Sim. Ele já não tem mais aquele potencial de marcação. Ele é muito melhor do que ele. Marcação. Marcação. Um lateral, ele tem a obrigação primeiro de marcar, mas ele é um apoiador. A idade do Felipe Luiz, do Felipe Pereira. Muito craque, sabe tudo de bola, não tem como falar dele. Mas assim, acondicionamento físico, acondicionamento físico, a posição, ali ele já, tipo assim, já está mais migrando para o meio, né? Então, assim, realmente vai ser um cara que vai dar essa cobertura, né? Apesar de que sejam os cabeças de alho que tem que cobrir o lateral, de um lado ou de outro, né? O volante, mas um lateral, um zagueiro canhoto vai ajudar muito. Mais um. É. Mais um ali para colaborar, né? O Jucaio, para mim, ele é antivésico, é um poringa, né? O Jucaio é um fenômeno. Sem dúvida nenhuma. A questão também, que você estava falando do Léo Pereira, Eu, particularmente, preferiria um zagueiro que parece que não está sendo muito utilizado, que para mim é muito melhor que o Léo Pereira, até do próprio Pago Mari, sinceramente, que é o Balbuena, que está praticamente encostado lá no West Ham, que não está sendo utilizado lá. Do tamanho do valor. E é canhoto, é, isso aí a gente não sabe, né? Mas, em questão de qualidade, seria bem melhor. Sem dúvida nenhuma. Segundo o site Coluna do Flamengo, a venda do Pago Mari é bem viável para o Flamengo. Seria em torno de 8 milhões de libras, algo em torno de 43 milhões de reais. É, financeiramente, claro. Financeiramente, seria uma boa venda, uma ótima venda. E a questão que as pessoas estão falando, ah, está muito abaixo da multa recisória. Ninguém vende jogador pela multa recisória. É apenas uma proteção que o clube tem ali. Era 70 milhões de euros para poder comer. É, exatamente. Coloca o sarrafo lá em cima para poder comer. Exatamente. Isso aí. Galera, esse foi o nosso fim de expediente desse sábado. Estamos aqui embaixo de chuva, mas felizes com a vitória do Mengão. Espero que todos tenham gostado aí dessa vitória. Rumo à classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Esperamos que todos aí também se inscrevam no canal. Tá? Só no sininho aí. Deixa o like aí, o gostei. E, claro, comentários aí para a gente poder discutir o que a gente conversou hoje. Vamos fortalecer o canal aí, galera. Vamos isso aí. Galera, porque sempre aqui será Flamengo no coração e... Flamengo. Saudações do Brunegos. Fiquem com Deus. Valeu.